Tô feliz, teu sofrimento acabou Minha solidão já era, meu coração se alegrou Por que encontrei Karina, fiquei deslumbrado Com essa gata linda, minha vida mudou Depois que estou a seu lado Karina, Karina Minha musa, meu bebê Eu já sonhava contigo antes de te conhecer Karina, Karina Teu jeito de fazer amor, esse copinho delicado Karina, mexe comigo e me deixa apaixonar Karina, Karina Foi você bebê, foi você bebê Com o calor do seu abraço, aquele beijinho molhado Fez meu amor renascer Foi você bebê, foi você bebê Com o calor do teu abraço, aquele beijinho molhado Fez meu amor renascer Foi você bebê, foi você bebê Com o calor do teu abraço, aquele beijinho molhado Fez meu amor renascer Foi você bebê, foi você bebê Com o calor do teu abraço, aquele beijinho molhado Fez meu amor renascer Karina, Karina Karina, minha musa, meu bebê Minha musa, meu bebê Karina, Karina Karina, Karina Teu jeito de fazer amor, esse copinho delicado Karina, mexe comigo e me deixa apaixonar Karina, Karina Foi você bebê, foi você bebê Com o calor do seu abraço, aquele beijinho molhado Fez meu amor renascer Foi você bebê, foi você bebê Com o calor do seu abraço Aquele beijinho molhado fez meu amor renascer Foi você bebê, foi você bebê Com o calor do seu abraço Aquele beijinho molhado fez meu amor renascer Foi você bebê, foi você bebê Com o calor do seu abraço Aquele beijinho molhado fez meu amor renascer Foi você bebê, foi você bebê Com o calor do teu abraço Aquele beijinho molhado fez meu amor renascer